Terá sido a maior missa de sempre nas Filipinas, com uma estimada afluência de 6 milhões de pessoas em Manila, de acordo com as autoridades. O sol não abençoou o Papa na grande homilia do último dia no país. Pelo contrário, a chuva causou contrariedades a Francisco durante quase toda a visita. Mas mesmo assim, milhões não deixaram de assistir aos eventos do Papa. O sumo pontífice apelou às pessoas para evitarem as estruturas sociais do país que perpetuam a pobreza, a ignorância e a corrupção. Antes, uma maré humana marcou presença no encontro de Francisco com juventude na Universidade Católica, um momento emotivo para o Papa. Em lágrimas, uma menina de 12 anos, abandonada, perguntou ao sumo pontífice porquê que os pais abandonam os filhos. O líder católico respondeu. Prestem atenção. Ela hoje colocou uma questão para a qual não há resposta. E não foram suficientes as palavras. Precisou dizer com lágrimas. Uma grande pergunta para todos. Por que sofrem as crianças? Há países onde as crianças sofrem mais do que noutras regiões. As Nações Unidas estimam que 1 milhão e 200 mil crianças vivem nas ruas das Filipinas. 30% do total nacional estão na pobreza. O Papa deixa o maior país católico asiático na segunda-feira.